Ah, uh, baby. Márcia, o pessoal tem perguntado muito sobre destinos de neve, destinos de inverno. Tá na hora já de se preparar pra isso? Tem bastante opção aí por perto? Já tem as opções, os preços já estão aí, tem que comprar rapidinho também, porque é um produto que acaba muito rápido também. O que o pessoal pode contar aí? Como tem bastante destino na América Latina, a gente pode fazer uma série aí, falar de vários destinos, um de cada vez? Podemos começar hoje, por exemplo, por Bariloche, que é um dos favoritos? Sim, tem vários destinos. Então vamos fazer, dedicar um programa por destino e vamos começar por Bariloche, que é um dos mais famosos, mais procurados. Por quê? Porque Bariloche é uma cidade bacana, charmosa, ela tem 130 mil habitantes, muita gente pensa que ela é pequenininha, mas ela é grande. E ela é muito bonita porque ela é rodeada por lagos, inclusive pelo famoso, na Rua El Huap, tem hotéis com vista pro lago, apartamento vista lago, muito bonito. E ela é uma cidade que esquiar seria uma coisa a mais, porque ela tem uma vida intensa, boates, discotecas, bons restaurantes, tem um chocolate maravilhoso, que é um produto local muito bom. Pra quem quer comprar, tem lã, tem couro. E no quesito de neve, dá pra andar de trenó, dá pra só brincar com neve. Pra aqueles que querem esquiar, a cidade também, ela faz divisa com a cordilheira, com o Chile. Então ela tem várias montanhas. E a principal seria o Cerro Catedral, que é uma montanha que é equipada, a parte da infraestrutura de neve é ótima. Tem de tudo lá. Lanchonete, aluguel de roupa, de esqui. Tem até pessoal assim, os adultos que querem esquiar, podem deixar as crianças lá com os monitores, que ficam cuidando. Tem boate, tem cassino. Super bem equipada. Digamos que hoje em dia até é uma das melhores em infraestrutura da América do Sul. Marcia, e quem quiser aproveitar todos esses encantos de Bariloche, como é que faz? Então, temos pacotes com voos diretos de Curitiba, voando TAM. Pacotes de sete noites lá em Bariloche. Então embarquem em Curitiba, descem em Bariloche, pegam o pessoal no aeroporto, levam pro hotel. Tem os passeios incluídos, o transporte pro Cerro Catedral incluído. Junho, final de junho, julho, agosto. Os pacotes pra lá, de uma semana. Pagamento em dez vezes sem juros. Corram que tem poucos lugares. Tá certo, e na semana que vem falamos de mais destinos de inverno? Vamos falar de mais destinos. Tem bastante coisa boa na América do Sul pra aproveitar. Ah, ooh, baby.